Em conversa com o prefeito municipal, na união de hoje, eu confesso que nós passamos praticamente umas duas horas e meia, mais ou menos, e tinha várias pautas a serem discutidas, e nós ficamos no mínimo duas horas e quinze minutos, ou mais, falando da questão da saúde. O prefeito nos colocou, nós ficamos muito satisfeitos que existe a possibilidade da contratação de mais dois profissionais negros. E eu acho que com isso, sem dúvida nenhuma, vai amenizar a nossa demanda, tanto zona rural como sede do município. E conheço também um pouco das normativas do Ministério com relação a cada unidade, unidade da família, mas a própria legislação, a legislação municipal, nos dá a garantia ou o direito de se implementar a legislação federal, adequando a nossa realidade. O prefeito nos colocou, e não me lembro de ter sido mencionado, quando a vossa senhoria disse que cada unidade vai atender o seu público, o seu público-alvo. O prefeito nos colocou que já existe esse entendimento de até que se resolva, porque o município também precisa dar condições aos profissionais, ao usuário, e essa condição, ainda dentro desse planejamento que o mesmo nos passou, levará um tempo. E nós entendemos. Existe esse entendimento de relação do pronto atendimento para ser mais preciso com a pessoa do doutor André como médico e ter a flexibilidade até que se chegue mais esse um ou dois médicos e ele ainda atender a população. Está certo? Como eu disse anteriormente, os médicos vão avaliar e vão ver, se houver necessidade, os mesmos vão encaminhar ao doutor André como outro médico de referência como a doutora Tereza como pediátrica. O que o professor nos disse? Ele está equivocado? Como eu disse anteriormente, ele não deixa de assistir a população de Vila Velha. Só que o que acontece? Ele também não pode deixar de atender a população do seu território. Então, juntamente com os outros médicos, eu creio que todos irão sofrer a necessidade do nosso município. Sr. Presidente, eu encerro por aqui, agradecendo a presença da secretária, dizer que nós fizemos, estamos fazendo aqui o nosso trabalho, desejar a Vossa Senhoria sucesso. O sucesso, Vossa Senhoria, é o sucesso da população de Vila Velha referente à saúde municipal. E quero encaminhar cópia da minha proposição aprovada por esta casa, que eu acredito que, dentre os três, quatro dias, já será valente o nosso município. E gostaria que fosse mais um instrumento na contribuição para a Vossa Senhoria no atendimento da nossa população. Mais muito obrigado.